Esforma-se é duro, vai-me ser mareado Vai-me ser tranquilo, só não comi mais mais Esforma-se é duro, vai-me ser mareado Vai-me ser tranquilo, só não comi basmati Basmati, 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 arroz basmati Basmati, 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 arroz basmati They wanna talk to the boss, they wanna open the doors They wanna know the price, the secret of the race The sauce is nice, I'm shining ice They telling lies, but I'm not surprised Nota de si é namor, doci uma lisalada Que a nota é verde, sim, é que é canada Crei, bebi, um copo, te leva o esplanada Te arrebenta na bo, sim, é que é granada Basmati, basmati, basmati Ah-ah, está te tomando, só de loco, loco Ah-ah, está te armando o tempo pouco, pouco Ah-ah, bebi ponchi só de coco, coco Ah-ah, a mim maluco cabo denta, denta Põe mano a lume e buta quenta Copo e cume, bucata aguenta Rapazinho lá de maio bem para a venta Basmati, kamati Enflama a mim que tem suegue, xuxante Hoje é mó que tem begui, bumante Esfamaçador Mamisa mariage Mamisa tranquilo Sonco e basmati Esfamaçador Mamisa mariage Mamisa tranquilo Sonco e basmati 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 Arroz basmati 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 Arroz basmati Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto